Eu Seu caminho Oh, pois devem Seir aqui Ele é O que sou Tenho o céu inteiro Para cruzar Vou subir Até ao fim Até o infinito Conquistar Tantas Muralhas Que só me querem Prender Eu vou fechar os olhos E correr Até ao fim Tantas 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 inteiro vai cruzar consumir até o fim até o infinito conquistar o é é é é é é é é é Legenda por Sônia Ruberti